Swing Devaneira Chega o suriga Nesse swing de vaneira é pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar Menina quebra que hoje vamos namorar, e vamos namorar, e vamos namorar Nesse swing de vaneira é pra quebrar, é pra quebrar, é pra quebrar Menina quebra que hoje vamos namorar, e vamos namorar, e vamos namorar Seu rebolado, eu fico louco Seu rebolado, alegrar meu coração Então balance o corpo E dá uma quebradinha nesse suíço Eu tô na dela, ela na minha Nesse swing de vaneiro é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar Menina quebra que a gente vamo namorar E vamo namorar, e vamo namorar Nesse swing de vaneiro é pra quebrar É pra quebrar, é pra quebrar Menina quebra que a gente vamo namorar E vamo namorar, vamo namorar Quando te vejo, rebolado, eu fico louco Seu rebolado, alegrar meu coração Então balance o corpo E dá uma quebradinha nesse suíço Então balance o corpo E dá uma quebradinha nesse suíço Então balance o corpo E dá uma quebradinha nesse suíço Eu tô na dela, ela na minha Quero ver sua canta agora, vai Mãozinha pra cima, quero ver, vai Ajuda a gente aí É Biguaçu, Santa e Bela Catarina Por isso é quebrar Vamos tirar o coração pra gente aí, vai, vai Simona, então! Valeu, obrigado! Bom demais! Bom demais!